O Hino Nacional Brasileiro E terceiro, ó pátria amada, conseguimos conquistar com braços fortes E terceiro, ó pátria amada, desafio nosso leito à própria morte E terceiro, ó liberdade, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Fai o sujo, fai o sujo eternamente És belo, és forte, és um risonho límpido Ó vira dos pirangas, mas em prático Sinteu formoso, risonho límpido, a imagem do cruzeiro Do povo retribante do Brasil És belo, és forte, impávido colosso Ó vira dos pirangas, mas em prático E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada E terceiro, ó pátria amada, teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Ó vira dos pirangas, mas em prático Ó pátria amada, raio furo, raio furo, eternamente Agradecemos a presença da cantora Van Usa Acompanhado pelo músico João Pemol